E como é isso, eu tenho um grande apelo social, ou seja, quem está usando aqui pega um produto, vai, isso aqui é a terceira geração, que a moçadinha não usa não, mas vamos supor, se eu acendo e tenho um cheiro, acendo, se eu vaporizo e tenho um cheiro agradável, naturalmente eu vou alcançar a sua curiosidade. Então esses aditivos de aroma, faz com que o pessoal que é mais jovem, e olha os aromas que eles têm, como é que é, hoje eu vi uma menina de 15 anos, foi no meu consultório hoje, o que ela usa, sundae de morango, vê se isso é, naturalmente deve ser um cheiro absolutamente agradável, que as pessoas têm curiosidade de experimentar, só que uma vez em contato com essa nicotina, do sal de nicotina, o poder de adição, Leda, é muito maior que o velho, antigo cigarro que você usou, por décadas, né? Não é igual, é muito mais atrativo, né? Muito mais, quer que seja pelo aroma, pela sensação que não incomoda, que é até que é agradável, pode-se dizer assim, e aí o efeito psicoativo. Em pouco tempo, essa moçadinha aqui na brincadeira, na curiosidade, experimenta, está adicta. E o caminho é o mesmo que a gente fez. O que eu acho que vai disseminar muito fácil e vai disseminar, vai ser muito usado ainda, é porque ele não tem cheiro. Essa menina pode usar o sundae de morango, pode ser o paladar do sundae de morango, mas eu vejo pessoas em, tipo, uma sala fechada, numa festa, várias pessoas fumando, e ninguém se incomoda, porque não tem cheiro. Então, mas aí que... Então a fumaça não... Não sei se vai ter o fumante passivo, não sei se isso aí vai acontecer. Existe também, porque como esse produto é riquíssimo em nitrosaminas, porque tem muita nicotina, ele também tem... Sabe o que ele tem? É metal, né? Ele tem o que o cigarro não tem. Ele tem o que o cigarro não tem. Material pesado, níquel, cobre, isso aí, imagina você inalar esse troço. A gente não sabe o que nem isso vai dar mais pra frente. Então, ele contamina o ambiente também com outros produtos, com outras características, mas, assim, o mais importante não é isso. É que no ambiente social, quando você aceita, como aconteceu com o cigarro, você facilita a iniciação, Leta. Porque alguém que nunca usou, você está num ambiente com você, esse cheiro é agradável, a pessoa está usando, e está normalizado o uso, que não pode ser normalizado, você facilita a iniciação de quem nunca usou. Porque se essas pessoas que estiverem consumindo tivessem que sair da festa, como acontece hoje com o cigarro convencional, quem usa tem que se retirar e fumar na parte externa. Tem que acontecer isso com o eletrônico. Mesmo estando proibido no país, a regulamentação, proibido a comercialização, a lei antifumo, que até a gente mencionou ontem, a crise da vigilância sanitária estava lá, ela é abrangente. Qualquer produto de tabaco, e o cigarro eletrônico é considerado um produto de tabaco. Então, nesse aspecto, a lei que nós já temos, ela funciona. Então, deve ser respeitada. Mas a lei prioriza isso, porque a comissária de bordo fala no voo. Isso. É proibido fumar, inclusive, cigarros eletrônicos. Exatamente. Então, cabe à sociedade agora, e esse é o grande trabalho, não impor, sair multando, mas entender que é um prejuízo enorme isso à nossa saúde, risco para os nossos filhos. Eu recebo... Eu nunca recebi, Lê, eu estou falando, faço 30 anos eu trato tabagismo. Eu nunca recebi jovem que viesse parar de fumar, que o pai viesse trazer com cigarro convencional. Nunca recebi. Nunca mesmo. Eu recebia jovens. Com a lei antifumo, comecei a receber pessoas mais jovens, porque antes da lei, eu só recebia fumante, vamos dizer assim, inveterado, 50, 60, por causa da doença. Com a lei antifumo da cidade de São Paulo, começaram a aparecer fumantes mais jovens, porque se incomodavam de descer do trabalho, interromper a jornada de trabalho, ficar improdutivo, ficar avisado dessas coisas. Aí eu comecei a receber pessoas de 20, 24, 25, 30. E agora, com esse eletrônico, eu recebo 13, 14, 15, 16. E é até uma situação complexa, porque na literatura médica, não existe ainda um protocolo de atendimento a essas pessoas. Tem que ter muito bom senso e, às vezes, ter uma equipe multidisciplinar, porque isso também determina o que a gente percebe no comportamento do adolescente que fica adicto. Um comportamento de adição com umas crises de ansiedade horrorosas, onde a necessidade do consumo, se o pai acha que vai proibir, vai resolver, não vai não. Não vai não, porque o indivíduo fica extremamente, como é que eu vou dizer, numa crise de abstinência importante. Ah, mas é uma crise de abstinência como no cigarro tradicional? Sim, e de uma maneira muito intensa. É uma ansiedade, uma irritabilidade, uma falta de concentração. Ainda mais num adolescente que tem os hormônios a 2 mil por hora, com uma incapacidade natural de lidar com as emoções. Você imagina o que é isso na cabeça de um jovem? É terrível. Então, a gente precisa desconstruir essa normalização. Se você estiver num ambiente fechado, tem que se tocar e falar, por favor, você pode fumar lá fora? Vai vaporizar lá fora? Como aconteceu com o cigarro? De uma forma natural, educada, não é para banir ninguém. Mas a gente tem que mostrar que isso é uma evolução da sociedade. E o que me causa o mais, assim, até vou dizer tristeza, eu fico até estarrecida, como ser humano é do mal, né? É do mal. Algumas pessoas são... Eu posso dizer que é uma coisa maligna. Porque o grande discurso do cigarro eletrônico, você já deve ter escutado falar, que é uma política de redução de danos. Então, as pessoas que fumam e que não conseguem parar de fumar, devem migrar para esse produto e abandonar o velho vilão cigarro, porque esse é mais seguro, porque esse não tem combustão. Muito bem. Aí eu te pergunto, você, se você fosse fumar de graça, Deus, eu não é mais, se chegassem com você com essa história e te oferecessem, olha, você quer experimentar esse aqui que é de maçã verde? Ou você quer experimentar esse aqui que é de creme brûlée? O que você faria, Leda? Você acha que isso é para você ou para outra pessoa? Jaqueline, eu experimentei todos eles. O que você achou? Quando eu comecei a pensar em parar de fumar, antes de começar o tratamento com você efetivamente, porque para parar de fumar não é preciso só uma médica excelente como você, uma técnica que você inventou, que o mundo inteiro reconhece. Não basta. É preciso que a pessoa fumante tenha vontade de parar de fumar. Tem que ter o desejo. Então, entre decidir parar de fumar, eu preciso parar de fumar e parar efetivamente, eu fui a uma loja em Nova York e comprei vários sabores, mas muitos sabores. Comprei uns dois ou três cigarros eletrônicos e comprei vários daqueles tubinhos, sabe, que a gente coloca? Esses aqui, ó. Eu não sei. É a... Tem uma cartelinha assim que se enfia, muito legal. É assim, mais prático ainda que isso aí. Eu comprei desse também, mas esse eu não me adaptei. Eu não me adaptei ao cigarro eletrônico, entendeu? Sim. Porque eu não tive o mesmo prazer que o cigarro convencional me dava. E comecei a achar desagradável aquilo. Quer dizer, não me satisfazia. Eu acabava de fazer, de vaporizar. Eu acendi um cigarro. Então, eu disse, se eu vou parar de fumar, não vai adiantar eu assomar outro cigarro ao anterior. Bom, enfim, aí um dia eu tomei vergonha e me dispus a fazer esse tratamento. Porque não é só uma questão de vergonha, né? Sim. É uma questão de resistir à vontade, ao desejo, aos hábitos, né? Pega o telefone, pega o cigarro. Fuma de manhã o primeiro cigarro. Enfim, essas coisas que a gente é obrigada a contestar quando a gente vai parar de fumar. Eu acho ótimo ter parado, defendo parar de fumar. Agora, eu não vou ter coragem de falar numa festa pra pessoa não vaporizar ali. Porque as pessoas fumam meio assim... Vou pegar um batom aqui pra simular, tá? Fumam assim meio, sabe? Meio vergonhado, entendeu? O cigarro eletrônico é uma coisa meio assim... Aí você vê a fumacinha subindo assim, você vê que a pessoa tá fumando, mas ela não te diz também. Sim. Mas tá cada vez mais comum, tô sentindo... Eu tenho saído muito pouco, mas toda vez que eu vou a uma reunião maior, eu sinto que tem muita gente fumando cigarro eletrônico. Sim, sim. Cresceu muito. E essa questão de que dar uma tragada equivale a 20 cigarros é real? Não, 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 não é assim, não. É que assim, quando você fuma um cigarro, em média, você dá de 10 a 12 tragadas pra você consumir um cigarro. Então, quem fuma um maço, tá aí por dia, se você fizer a conta, vai dar aí 200, 250. No máximo, se fumar mais vezes, assim, demorar mais tempo, não dar uma tragada tão profunda, tragadas mais superficiais, você coloque aí de 250 a 300 tragadas. Quem usa eletrônico, que nem essa... Vou dar o exemplo dessa garota hoje, tá? Ela usa... Compra um produto a cada duas semanas, que tem 5 mil puffs. Ela dá 300, né? Dividindo por 14 dias, 380 puffs. Ou seja, ela usa esse produto, ela usa mais como se fumasse mais de 20 cigarros por dia. Você entendeu a proporção? E quando eu fiz a cotinina na urina, esse teste aqui é pra ver exatamente a quantidade de nicotina que a pessoa consome. Porque como os produtos são variáveis, variáveis apresentações, variáveis quantidade de puffs, tem de 1.500, tem de 3.500, tem de 5.000, tem de 35 miligramas, 150 miligramas de nicotina. Então, a variedade é grande. Então, não tem como a gente... Ah, por aí, até estabelecer... Ah, eu sei quando você tem nicotina. Então, você tem que usar testes. E eu uso esse teste, então. E o que acontece? Todas as pessoas... Agora já são 20... Eram 21 ontem, agora já são 22. Todos os usuários que eu testo, a cotinina na urina, que é esse metabólico, está acima de 600 nanogramos por decilitro. O que significa o quê? Por ml. O que significa isso, Leda? É que essas pessoas consomem, tem um nível de nicotina circulante já metabolizado compatível a quem fuma mais de 20 cigarros por dia. Só que a gente está falando de pessoas que têm 13, 14, 19 anos e que até quando você começou a fumar lá atrás, lembra? Lá atrás, né? Você não começou fumando 20 cigarros por dia. Não. Tem muito tempo. Não, porque... Demorou até anos. Quando eu comecei na adolescência e era escondido do meu pai. Exatamente. Então, eu estava escondido. É diferente. Hoje em dia é tudo diferente. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.